Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e essa é uma série de vídeos em quatro partes sobre como ter um e-commerce de moda de sucesso. Nos últimos vídeos, se você não conferiu, corre lá conferir antes desse. Eu falei com vocês sobre o produto, a apresentação e o serviço e hoje eu vou falar com vocês sobre a logística. Fica aqui comigo! E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. E se você gostou dessa série, se você tem alguma dúvida, já vai deixando aqui os seus comentários e deixe o seu like também. Bom, então feito isso, a gente vai recapitular rapidamente. Eu falei com vocês sobre como a seleção dos seus produtos, a sua oferta de preço é muito importante para você atrair tráfego para as pessoas de fato quererem entrar no seu site e ver o que você tem ali para vender. E quando elas chegam lá, como a apresentação é primordial para que as pessoas fiquem lá no seu site, que elas passem bastante tempo lá no seu site e que elas tenham desejo de voltar lá para conferir o que mais que tem lá de lindo para lá visualizar. No último vídeo eu falei com vocês sobre um pilar importantíssimo de você buscar excelência, mesmo que você esteja fazendo essas vendas aí por Instagram, por WhatsApp, que é o serviço. A gente tem que cuidar muito bem do cliente que não está vendo a gente face a face, como é o caso das lojas offline. Então é muito fácil para as pessoas terem medo de comprar de quem elas não estão vendo, quando elas não conseguem conversar com alguém. E essa é uma grande falha de quem pensa que eu vou colocar o e-commerce, porque daí eu não tenho custo da loja física, não tenho custo dos vendedores, etc e tal. Mas você precisa ter algum ponto de contato que tenha excelência no tratamento dos clientes. E hoje eu vou falar então sobre a logística. Onde que a logística entra? Não adianta você ter um ótimo produto com umas fotos maravilhosas, você ter alguém conversando lá, quando, por exemplo, o que aconteceu recentemente comigo, e eu postei nos stories lá no Instagram, para quem conferiu, eu demorei dois meses para receber o produto. Então a conveniência de você comprar online é que você não tem que sair de casa, que você recebe ali na sua casa. O que eu não quero? Eu não quero ter o trabalho de ficar cobrando, buscando lá no site do correio onde é que está o meu produto. E eu não quero ouvir justificativas de por que aquilo atrasou. É lógico que essas coisas acontecem, mas a responsabilidade do produto chegar no cliente, ela não acaba na compra, não acaba quando você falou com ele, ele falou, ótimo, vou levar. Acaba quando ele recebe em casa, ele gosta do seu produto. E você só vai conseguir isso com uma boa logística. Então hoje, sim, o Brasil tem muitos desafios de logística, mas a gente também tem outras facilidades, que são aquelas, o melhor do Brasil é o brasileiro, que são motoboys locais, a gente tem hoje alguns aplicativos, né, que fazem essas entregas aí, juntando uma rede de pessoas, até o próprio Uber ou Cabify estão aí entrando nessa parte aqui de logística para fazer entregas mais rápidas. Então se você estiver trabalhando com um mercado mais local, por exemplo, tem empresas que estão entregando de bicicleta. Essa foi uma outra experiência que eu tive numa loja aqui de Curitiba, que eu comprei pelo Instagram, e veio uma menina de bicicleta, cinco reais essa entrega, em dois dias ela estava batendo aqui na minha porta de bicicleta, me entregando. Então esses fatos da logística, você pode inovar, você pode usar alguma ferramenta já pré-estabelecida, mas qualquer coisa que você faça, você tem que pensar que o que importa é o cliente receber o seu produto. E quando ele recebe esse produto, se não ficou bom, se tem algum problema, o que ele vai fazer? Você tem que dar um serviço de pós-venda que está diretamente relacionado com a logística, tá? Então seja, como que ele vai devolver, se você vai deixar uma caixa que ele já pode fazer essa devolução, uma nota já pré-feita de devolução para ele não ter que ter esse trabalho, você vai ter um código que você paga pela devolução, ou você vai organizar que alguma pessoa vai lá buscar esse produto para eles, o que quer que você faça, pense na facilidade para o cliente, não repasse esse trabalho para o seu cliente, tente minimizar qualquer trabalho que faça o cliente sentir que comprar no e-commerce, em vez de comprar na loja física, não está sendo um bom negócio, porque está tendo mais trabalho do que se ele tivesse ido na loja. Essa é a regra principal aqui. Outro ponto importante da logística é a reposição do seu estoque, tá? Existem muitos formatos bem inovadores de e-commerce, onde você não tem o estoque, você só coloca ele lá, e daí quando a pessoa vende, você manda o pedido lá para o dono da marca, ou o dono da loja, isso tudo muito bem quando ele funciona, mas ele precisa funcionar. O que eu vejo, esse item que eu comprei, que levou dois meses para chegar para mim, era um esquema desses. E aí fica essa responsabilização, sabe? Ah, mas foi ele que não mandou e tal. Não me interessa. Eu sou o cliente, eu gostei do produto, gostei de como estava apresentado lá, achei que tinha um serviço bom, comprei, eu quero receber, eu quero receber. Então, se você está buscando essa inovação de você não ter estoque, você tem que pensar na logística de como que esse produto vai chegar até você, para você vender. Porque quem é responsável pelo produto chegar no cliente, é você que vendeu. Então, toda a logística do estoque chegar até você, para você comercializar e de você entregar para o cliente é sua. Mas eu convido você a explorar todas as opções relevantes para o seu mercado, para a sua região, para você planejar todos os pontos logísticos que precisam funcionar perfeitamente, para que você consiga entregar o produto que você vendeu para o seu cliente. É só assim que ele vai sentir segurança de voltar lá e ver o que mais você tem e comprar de novo. E assim você retém clientes e faz mais venda. Sem isso, ninguém mais vai voltar aqui e o seu e-commerce vai se perder aí nesse grande oceano, aí nesse buraco negro que é a internet. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha um e-commerce de modo de sucesso. Então, se você não viu os outros vídeos, volta lá, assiste todos eles. Assiste também esse daqui que eu falo sobre como o e-commerce não é a solução de todos os problemas, para quem quer fechar a loja física, que acha que o e-commerce é mais fácil, não é. Mas você que quer ter um e-commerce, que está disposto a colocar o trabalho que precisa para ter um e-commerce de sucesso, de excelência, siga esses passos, deixa aqui seus comentários, as suas dúvidas. E eu quero saber como que você faz todos esses pilares, o que dá certo, o que não funcionou para você, e o que mais você acha que é necessário para que o e-commerce de moda realmente funcione e fidelize clientes e faça a venda que você quer, tá bom? E é isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos sobre outros temas, que se vocês quiserem ouvir, podem deixar aqui também nos comentários, certo? Até a próxima!